o seu objetivo quando colocado diante do Senhor em qual desses grupos você está que possamos estar todos como vencedores da igreja de Deus, amém? aleluia, agora Deus vamos louvar o Senhor agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito e aí o fará com os seus dias queremos estar com essa música foi por amor que Ele se entregou por meus pecados onde Ele se tornou foi coordenado ao amor com um poder mas poderia fazer o que Ele fez deixar Sua glória para o mundo salvar que Deus brilhe não bloco só Jesus amor com um poder e sumido para lhe salvar a honro que Deus brilhe Rolando não bloco só Jesus o seu poder, que tudo bem pra salvar a mulher que ela não, naquela não foi nem curado E ele sempre, por meus pecados, o dia que se louvou, foi condenado a uma cruz. Ó o Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? Deixar sua glória para o mundo salvar. O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? O Cordeiro, levado ele foi, quem mais poderia fazer o que ele fez? Que ele fez? COMTAinte. O cantorza. Não é um jugador? O Cordeiro, levado ele foi nhabilo que aquele bar de voss言 militar,